Sejam bem-vindos! Como algumas pessoas já sabem, o governo federal vai unificar alguns programas em um único programa que se chamará Renda Brasil. Se você quiser ajudar o canal Fêntico da Informação, assista este vídeo até o final. Neste programa, algumas pessoas poderão receber até dois benefícios. É que o governo federal pretende também, além do benefício que a pessoa vai receber, também dar R$ 250,00 para que a família coloque a criança na creche. Nós até já fizemos um vídeo falando sobre isto. Algumas pessoas vão receber até dois valores do Renda Brasil. O redesenho do programa propõe pagamento para cada beneficiário de R$ 200,00 a R$ 300,00 mensais. Com isso, o benefício médio de R$ 190,16, pago pelo Bolsa Família atualmente, subiria para R$ 232,31, pelo novo programa Renda Brasil. Algumas pessoas poderão receber dois valores, como falamos. Isso porque a equipe econômica pretende criar um voucher de R$ 250,00 por mês para crianças atendidas pelo novo programa Renda Brasil. O objetivo é que os pais usem o dinheiro extra para pagar creches. Ou seja, além do valor de R$ 200,00 ou R$ 300,00, o beneficiário poderá receber mais R$ 250,00 extras, caso tenha criança em idade de creche. Essa proposta ainda está sendo avaliada pelo governo federal. É uma boa notícia, como falamos. Os beneficiários do Bolsa Família migrarão automaticamente para o Renda Brasil. E os valores que serão definidos ainda pelo governo federal devem variar entre R$ 200,00 e R$ 300,00. E os beneficiários que têm crianças em fase de creche deverão receber, além do benefício, mais R$ 250,00 por mês. Esse programa Renda Brasil vai unificar Bolsa Família, o fato de que é o fundo de amparo ao trabalhador, vai unificar também o abono salarial, o seguro defeso, criando o Renda Brasil. O principal requisito para receber pelo Renda Brasil será a condição de baixa renda e fazer parte do cadastro único, o chamado Cade Único, que é aquele cadastro para programas sociais do governo federal. Os pagamentos continuarão sendo feitos pela Caixa Econômica Federal, que já paga o Bolsa Família. E os beneficiários receberão um cartão para fazerem os saques. Essa novidade do governo federal é para ajudar as famílias que têm crianças em fase de creche. Por conta do pequeno número de creches, o governo federal pretende dar mais R$ 250,00 em cima do que a pessoa já recebe. E com esse dinheiro, pagar a creche das crianças é uma boa notícia para essas famílias ou para essas crianças. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.